Salve, galera ligada aqui no Estúdio Vroom. Tudo bem com vocês? Pois é, estamos aqui mais uma vez, eu e o Sr. Boris Waldman. Tudo bem, Sr. Boris Waldman? Prazer em estar mais uma vez com o famoso jornalista Enio Greco. O famoso é por conta dele, tá, galera? Tá, e o meu famoso é por conta dele. Tudo bem com vocês? Pois é, a gente tá aqui mais uma vez aqui no Estúdio Vroom pra trazer um assunto polêmico ou um assunto de interesse de várias pessoas. Mas antes da gente começar o nosso bate-papo, eu vou pedir pra vocês pra... Se gostou do vídeo, se achou bacana, ativa o sininho, dá o joinha e não deixe de se inscrever no nosso canal, nos nossos canais, né? No YouTube e no Dailymotion, que a gente tá sempre lá trazendo conteúdo novo pra vocês. E não deixe também, se você por acaso gostar do que a gente vai falar aqui... Dá o like. O like, o joinha. É joinha ou like, hein? Em Minas é joinha. Não pro mundo é like, nem pra nós aqui é joinha, né? Pois é, e também se tem... Se você quer trazer algum assunto aqui pro Sr. Boris Feldman conversar, trazer explicações aí e esclarecimentos pra vocês, hashtag VroomResponde. Manda lá que a gente com certeza vai trazer aqui pra conversar e fazer aí todos os esclarecimentos pra você. Sr. Boris Feldman, diga lá, hoje o assunto é o seguinte, a pessoa tá querendo comprar um carro usado, né? O mercado de usados tá aí, tá bombando e vendendo muito pra alegria aí da galera que trabalha nesse setor. Mas tem algumas pessoas que têm uma dúvida. Vale a pena comprar um carro que saiu de linha, que deixou de ser fabricado? É fria? É roubada? Ou, dependendo da situação, vale a pena? Depende. Depende, né? Depende. Depende do quê? Ixi! De uma série de fatores. Sempre assim, né? É. Olha aqui. Em primeiro lugar, não se esqueça. Qualquer carro que você comprar, vai sair de linha. Às vezes vai sair de linha daqui a alguns meses, ou daqui a um ano, daqui a dois anos. Todos os carros saem de linha. Isso é inexorável. Gostou do inexorável? Alguns não, né? Tem uns que duram, passam gerações, 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 né? Bom, mas primeiro o carro pode sair de linha enquanto você tiver propriedade dele. Segundo, ele pode acabar de ter saído de linha, aí você pensa, posso comprar? Depende. Se o carro é um carro muito procurado, um carro que fez sucesso no mercado, mas saiu de linha, por imposição do próprio mercado, ficou obsoleto, tá caro pra fábrica a montagem desse carro. O Fusca, por exemplo, né? É caríssimo fazer um Fusca. Você hoje, se a Bucsai quisesse voltar a fazer um Fusca, ele tem que vender o Fusca por 200 mil. Porque ele levava 80, 90 horas pra ser produzido. Bom, hoje os carros são produzidos de 25, 30 horas, porém. Então, o carro deixa mesmo de ser produzido. E se foi produzido e não é mais? Você pode comprar? Vale a pena? Eu vou dar um exemplo. No ano passado, o Up, o Volkswagen Up, saiu de linha. Ele custava, no entorno, de 65, 70 mil. Semanas depois que ele saiu de linha, o usado já estava valendo 80. Valorizou. Quem comprou o Up por 65, 0, podia vendê-lo por 80 já no mercado de usado. Pouco, pouquíssimo, rodado, claro. Quase zero. Então, o carro pode ser até disputado depois que sai de linha. Então, nesse caso, vale a pena comprar o carro, porque você não vai, digamos, perder dinheiro na revenda. Bom, segundo ponto. É, você tinha, antes da gente entrar aqui, você tinha me falado sobre peças de reposição? Peças de reposição, que é um problema, que muita gente tem um receio com relação a isso. Se o carro saiu de linha, a montadora vai parar de fornecer a peça de reposição? É uma preocupação real que muitos têm. E aí? Bom, e aí? E aí que, em primeiro lugar, vamos aqui começar eliminando um mito, uma bobagem. Que dizem que tem uma lei que obriga a existência da peça de reposição oito anos depois que o carro deixou de ser produzido ou importado. A montadora é obrigada a colocar as peças dele no mercado. Mentira. Primeiro, não existe a lei. Por que que não existe a lei? Você não pode obrigar ninguém a colocar no mercado um componente que não vai vender. Agora, se você tem um carro que foi vendido em grandes volumes, não se preocupe. Porque se ele deixar de ser produzido e a montadora mudar a linha dela para outra coisa, os fornecedores de peças vão ter o maior interesse em fornecer essa peça para o mercado paralelo. Mercado de peças. Porque vai ter gente querendo comprar. Com certeza. Não é mesmo? Quer dizer, até hoje tem gente querendo comprar peça para o Monza, para o Vesca, para o Fosca, para o Voyage. Voyage. Eu tenho um Voyage. 1985. Tem peça para ele até hoje. Pois é. Então, se tem mercado, se tem demanda, tem oferta. Agora, a lei não pode obrigar o dono de uma loja a ter peça para um carro que foi importado 10 mil unidades, todas perdidas por aí. Não vai ter ninguém para comprar essa peça que o carro nem rola a margem, já está sucateado. E você vai ser obrigado a ficar oito anos com essa peça no estoque. Aí quem vai pagar esse prejuízo? Não dá, né? Então, isso aí é impossível. Sim. Não existe essa legislação. Aliás, eu fui ver a legislação no Código do Consumidor a respeito e não fala nada. Aí fui ver uma jurisprudência, a decisão de um juiz porra louca aí pelo Brasil, que consultaram, né? Mas, escuta, eu tenho um carro, parará, e tem uma lei que... Não. O Código do Consumidor diz que a fábrica ou a importadora é obrigada a produzir peças, fornecer peças, enquanto o automóvel estiver em produção, em importação, ou por um tempo razoável. Ô Jorge, nosso produtor, a Maria, nossa assistente de produção, o que é tempo razoável para manter peça? Alguém sabe? Alguém é capaz de me explicar? Muito vago isso, né, seu Júlio? Muito vago. Aí foram no juízo, o juízo falou, não, enquanto tiver carro rodando, em circulação, tem que ter peças de reposição. Ah, que bom. Eu tenho um Ford modelo T de 1927, tá rodando. É verdade. A Ford ainda tem que fornecer peça, né? É, exatamente. Não tem o menor cabimento no negócio desse, né? É, bom, o carro usado, né, de uma certa forma, alguns modelos, alguns modelos se desvalorizam mais, né? Outros mesmo. Depende do volume que tem no mercado. Depende do volume, muitas vezes depende da marca também, né, Boris? Isso é uma realidade que existe no mercado de usados, alguns modelos que realmente não tiveram um volume de venda tão significativo e são daquela determinada marca ali, é um modelo que pode se tornar uma fria no mercado de usados. Você vai comprar e vai casar com o modelo. Porque teve, por exemplo, a GM no passado era mestra em fabricar, 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 ficar 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, ela produzia bons automóveis, continuou produzindo. Produzia, mas tem a série Opala, Chevette, Monza, esses carros ficaram anos e anos sendo produzidos. Então, a quantidade desses carros no mercado é enorme. Então, até hoje, você acha peça para a Opala, para a Chevette, para a Monza, para a Vectra. Então, esses carros têm peça. Você vê esses Onix, Corsa, qual outro que teve no meio? No meio de... Celta. Celta, exatamente. Fabricado durante anos. Inclusive, o Celta tinha muita coisa igual ao do Corsa. Quer dizer, a linha GM é uma linha que você encontra fácil, peças e mais. A GM chegou a montar uma estrutura de produção e estoque de peças dos carros que não eram mais produzidos. Sim. Ao contrário de outras aí que te deixam na mão, né? É. Bom. É bom. Sem comentários adicionais. Melhor a gente não falar sobre essa ação. Chega de briga. Pois é. E tem alguns modelos, tipo o Toyota Corolla, por exemplo, que vem atravessando aí de gerações e gerações. E o carro continua com o mesmo nome e tem uma valorização no mercado de usados. Tem uma valorização. Mas o Toyota é diferente, porque o Corolla... Qual que é a carro da Toyota? Até aquele carro que eu não gosto, que todo mundo sabe que eu falo mal dele. Qual mesmo? Corolla, Cross, Credo. Cross, Credo. Mais um carro. Eu até discordo da decisão da Toyota de fazer o Corolla Cross nas condições em que ela fez. Elogio muito o sedã. Quem me pergunta, posso comprar um Corolla Cross? Eu, se fosse você, comprava o Corolla Sedan. A suspensão dele é melhor, é Multilink, o Corolla Cross não é... Bom, esse não é o nosso tema aqui. É, não. Pra quem quer comprar um carro usado, tá aí, ó. Acabou de dar uma dica pra você. Corolla Sedan. É um excelente automóvel. Os carros japoneses têm uma confiabilidade enorme. E eles são mantidos durante muitos anos, as peças continuam sempre sendo encontradas nas concessionárias ou no paralelo. Por quê? Pela grande quantidade em que eles foram fabricados. É isso aí. Então, galera, na prática é o seguinte. Tá pensando em comprar um carro usado? Pensa no modelo que você quer comprar, de preferência, um modelo que tenha um volume significativo, né, de venda aí no mercado. Porque aí você vai saber que é um carro de valor de revenda legal, vai ser fácil de revender lá na frente, de botar ele num negócio, por exemplo, se você quiser depois trocar por um carro novo. E também, com a certeza, que você vai ter peça de reposição, né, seu Feldman, que é importantíssimo, né. Como é que você vai manter um carro sem peça de reposição? Não dá. É impossível. Não dá. Não dá. Algumas coisas você até fabrica, viu? Lembre-se disso. Mas tem outras. Pneu. Se você não tiver o pneu na medida da sua roda... Não dá. É pobrema, viu, seu Enio? É pobrema. Pobrema. Pobrema seríssimo. Pois é, galera. Chegamos ao fim aqui de mais um Estúdio Vrum. E se você gostou do nosso vídeo, gostou dos esclarecimentos aí do Sr. Boris Feldman, não deixa de dar o joinha aí, né, o like, né. Ativa o sininho e se inscreva nos nossos canais do YouTube e no Dailymotion, por favor, porque a gente precisa dessa força de vocês aí. E se quer mandar alguma sugestão aqui pra ele, hashtag Vrum Responde. Ele, com certeza, vai responder nos próximos Estúdios Vrum aí. Tá legal? Brigadão pela força e não deixe de nos acompanhar no vrum.com.br. É isso aí, gente. Um abraço. Tchau, galera. Tchau, galera. Tchau, galera. Tchau, galera. Tchau, galera.